Na valente terra nordestina Após a morte de Lampião, as autoridades volantes saíram em busca de Curisco. O governo Vargas aumenta a patrulha e a estratégia contra os cangaceiros. E cada vez mais os líderes eram derrubados. Num ataque, o Diabo Louro foi baleado de uma maneira que sua mão direita ficou paralisada. Uma das ações mais brutais de Curisco foi quando violentou Dada, a ação que levou a mulher a sofrer uma hemorragia muito séria e quase resultou em seu óbito. Sequestrada, ela se casou com o cangaceiro e passou a viver junto a ele, se tornando uma das mais brutais mulheres do cangaço. Contam as histórias que Curisco aprendeu com Dada a ser mais gentil e delicado e a relação de ódio e imperatividade entre os dois se tornou um caso de amor. Ao mesmo tempo em que Curisco, o cangaceiro, ensinou a esposa a usar armas, ler, escrever e contar coisas que aprenderam antes de entrar para o crime aos 17 anos. Porém, essas habilidades não impediam o líder do cangaço de ser um brutal e sanguinolento bandido. Por dois anos, Curisco conseguiu fugir das autoridades dos estados e do exército, sem angariar mais confidentes. Por esse motivo, em maio de 1940, ele dissolveu o bando e saiu sozinho com Dada pelo sertão baiano, buscando refúgio. Cortou o cabelo, passou a se vestir como vaqueiro e deu início a um planejamento em que se pretendia largar o banditismo e recomeçar a vida. Todavia, antes que isso fosse possível, eles foram novamente abordados pelas volantes. Mesmo querendo se entregar, aproveitando a lei de Vargas que anistiava cangaceiros desistentes, ele declarou não ao Vezerro Fino, policial que o atacara em Barra do Mendes, como digno de sua captura. Música 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 Resistindo, foi metralhado na barriga, tendo seus intestinos lançados para fora. Música 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 Música